A filha de Jairo já tinha morrido Mas Jesus vendo a menina disse ela está dormindo Tocou na menina, ela se levantou E a fama desse acontecimento logo se espalhou A mulher que tinha um fluxo de sangue Gastou tudo que tinha, a decepção foi grande Continuou doente até encontrar Uma multidão e nas vestes de Jesus tocar O médico disse agora acabou Não tem jeito pra sua doença mulher Infelizmente esse médico errou Por não entender os mistérios da fé O médico errou quando disse Você nunca mais vai andar Quando disse você nunca vai ver a luz Quando disse você vai ser sempre doente É porque não conhece o poder de Jesus O médico errou O médico errou quando disse Que o câncer está em você E que em pouco tempo você vai morrer Mas ele se enganou Porque Jesus te curou Esse médico errou Mas ele se enganou Porque Jesus já te curou Esse médico errou Eu a escolhrei Eu acho que o câncer está me Hoje eu o câncer está me E eu morro Eu acho que o câncer está me